E antes que o vento me leve, mas ele foi levado mesmo para a ilha de Buketik, na Tailândia, o nosso amigo Valadão, sempre com um lugar maravilhoso, vocês vão se deliciar. Esse vento vai me levar hoje, hoje vai. Gente Carioca na Ásia, apoio cultural Ipanema for Travel. O destino certo de uma boa viagem. Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Nas semanas anteriores, nós apresentamos as matérias sobre Dubai, Singapura, Camboja e Laos. Hoje prosseguimos na Tailândia, que também é tudo de bom, e chegamos a Buket, repleta de praias paradisíacas e um super hotel com piscina de vidro. E mais, a exemplo de crabe, também mostraremos uma outra zona perigosa de tsunamis, devastada em dezembro de 2004. Tudo isso e muito mais no show de edição de imagens de Gil Sarmento e Priscila Blustein. Direção-geral de Daniel Schnicks. A reportagem é de Henrique Valadão Neto. Roda aí! A gente carioca está agora na praia de Katha Beach, em Phuket, uma ilha localizada no sul da Tailândia, muito procurada por turistas, ela fica lotada de turistas nessa época do ano. Tem gente carioca aqui em Phuket, na Tailândia. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto